Porque está encerrando também o nosso campeonato e quem sabe quem será o campeão daquele sucesso maravilhoso do Valdir Calmon. Vamos lá, Roberto Cora, aquela homenagem ao Valdir Calmon. Eu vou pedir para o Roberto Cora começar tocando no piano, bem no estilo do Valdir Calmon, que vale a pena. Como é que é mesmo, Cora? Vamos lá. Grandes Momentos Musicales com Ed Costa Grandes Momentos Musicales com Ed Costa Botou na frente, posição legal. Vamos, Ronaldo. Faz esse, Ronaldo. Faz esse, Ronaldo. Faz esse, Ronaldo. Bateu. Gol. Bateu. Gol. Bateu. Gol. Bateu. Gol. Bateu. Gol. Bateu. Gol. Ed Costa Show, as músicas que mais marcam seus grandes momentos. Você pode ter a música Ed Costa em seu evento, orquestra show, grupos musicais, bailarinos, violinos, cantores, músicos itinerantes e muito mais. Para mais informações, acesse o site www.edcosta.com.br E-mail. Ed Costa, arroba edcosta.com.br Telefone WhatsApp, São Paulo 11 994604111 Atendemos em todo o Brasil e exterior. Aguardamos seu contato. Ed Costa Show, ligue. Operadora 11 994604111 Meus queridos amigos, eu queria dizer para você que eu assisto os grandes momentos de Ed Costa. Eu quero que você também participe dessa coisa maravilhosa. Parabéns, Ed Costa. Agora você pode ter em seus eventos a Grande Orquestra Ed Costa. Com as músicas que marcaram a sua vida e sucessos atuais. Temos também grupos musicais de menor formação e muito mais. Grande Orquestra Ed Costa. Vendas de CDs, DVDs e shows no Brasil e no exterior. Ligue 0 operadora 11 3051 2120 Ou acesse www.edcosta.com.br Grande Orquestra Ed Costa.